Eu simplesmente não consigo entender como é que foi que isso quebrou. Nem eu. Eu tava tomando um banho mega normal e ele caiu do nada. Caiu do nada? Uhum. Entendi. A gente pode falar sobre outra coisa? É que isso não faz o menor sentido. Você teria que puxar com muita força pra conseguir soltar o encaixe dele. Ah. Ah. Pois é, isso acontece. Mas se não descobrirmos, pode acontecer de novo. Depois disso, provavelmente não. A gente tá aqui pra bater papo ou pra comer? Eu já sei. Eu vou falar com o pessoal da loja de materiais hidráulicos sobre isso. Eles devem saber. Claro, eles devem saber. Eles sempre sabem. Ele vai falar com o pessoal.